Esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Quando alguém pergunta pra você algo muito importante e que te gera até uma certa dúvida, mas ao mesmo tempo exige que você dê uma resposta como sim ou não, isso te joga numa situação de pensar sobre as consequências de sua resposta. E é nesse momento que a gente utiliza de uma estratégia bem interessante da linguagem, que é... Depende. Não é nem sim e nem não, enquanto nós não entendermos o contexto daquilo que nos é pedido. Hum, você vai naquela festa? Depende. Aí vai depender de quê? De quem vai estar? De que horas vai ser? De quando vai ser? Onde? Você precisa pagar? Ou seja, existe um contexto importante pra essa pergunta. Quando levamos isso pro campo da filosofia, existe uma corrente de pensamento que também age assim. Nenhuma resposta é 100% correta, 100% verdadeira e nada. Nada é revelado pra nós porque tudo depende. O relativismo entende que nada é absoluto e por não ser absoluto, nada basta a si mesmo. Portanto, toda a relação de conceitos, de pensamento e de ações dentro do campo da filosofia ou do pensamento necessita de um parâmetro, um parâmetro externo. Então, portanto, essa comparação precisa ser realizada pra que algo seja definido. Então, toda definição por causa disso é momentânea. Isso significa que, quando pensarmos em problemas filosóficos, também isso vai se dar. E qual é o maior problema filosófico da filosofia? Pelo menos considerado por muitos filósofos. Pelo menos sim. É a verdade. A verdade existe? Não. Porque a verdade é algo que se define como absoluto, como imutável, como eterno, como universal, como inabalável, como algo que depende de si mesmo. Pro relativismo, não existe nada assim. Portanto, toda a resposta que é dada, encontrada em filosofia, ela só é válida em determinado tempo, em determinado contexto, em determinada cultura, em determinada escola filosófica. Então, não há nada que exista por si mesmo. O ser, aquilo que é, só é em relação a outros. O ser é relacional. Alguma coisa só é grande em relação a algo menor. Esse algo menor pode também se tornar grande se comparado a algo menor ainda. Ali se está maior ou menor que esse cômodo? Depende. Essa história de relativismo nasceu lá com os sofistas, muito antes de Cristo, de Sócrates. Eles representavam esse grupo que defendia que a verdade, ela é móvel, ela é utilizável e, ao mesmo tempo, ela é maleável. Nesse sentido, nós temos o Protágoras. Protágoras é o grande representante do relativismo porque chegou dele até nós uma frase muito importante, que é a seguinte. O homem é a medida de todas as coisas. De todas as coisas, mesmo. É, mas não precisa também exagerar. Essa medida significa que as coisas só têm valor quando o ser humano dão a elas valor. Ou seja, o conhecimento é um conhecimento humano. Isso é evado no âmbito do individual, muita coisa que vale para um ser humano não vale para outro. E se isso for multiplicado, nós temos tantas verdades, tantos conhecimentos, quanto também temos seres humanos. E se isso for multiplicado por mudanças de tempos, de épocas, de contextos, essas verdades também se multiplicam. Essas medidas também se multiplicam. Esse pensamento, depois dos sofistas, até passou desapercebido pela Idade Antiga e pela Idade Média. Mas, na modernidade, alguns pensadores retomaram algumas faíscas disso na filosofia, o que tornou essa discussão mais interessante. O grande representante deles aqui é o Nietzsche, que diz que toda verdade é invenção, é uma falsificação. A verdade, portanto, é uma espécie de mentira. O conceito de relativismo no Nietzsche fica muito próximo de perspectivismo, mas isso é assunto para outro vídeo. Outro grande pensador também é o Montaigne, que leva a ideia de relativismo para um âmbito mais cultural. Ele percebe que não só a maneira europeia de lidar com a realidade, de identificar a vida e conceituá-la, era a única correta. Por isso, ele chega até a analisar outros povos, outras culturas e trazê-las para o centro do discurso para dizer Ei, existem outras maneiras de analisar a realidade. Para que vocês não falem que eu não trouxe um contemporâneo, um interessante também é o Foucault, que traz essa ideia do relativismo para o discurso. O que se fala, se fala através de uma interpretação de mundo, que não significa que é a única. E essa interpretação, ela tem gênese, ela tem interesses e ela tem o uso de poder. E você, seu relativistazinho, acha que a verdade existe? Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Conta aqui embaixo para mim nos comentários e deixa aquela sugestão marota de outro conceito com ismo, para eu trazer aqui para vocês. Legenda Adriana Zanotto